Aprender a escutar em inglês. A prática do listening learning. Aprender a escutar em inglês é uma habilidade importante para quem quer se comunicar efetivamente nessa língua. Aqui estão algumas dicas infalíveis para melhorar sua habilidade de escuta. Dedique um minuto para preparar seu ambiente. Antes de começar a escutar em inglês, é importante ter um ambiente adequado. Certifique-se de que o ambiente esteja silencioso e livre de distrações. Coloque seus fones de ouvido para ouvir com mais clareza. Dedique dois minutos para escutar um áudio curto. Escute um áudio curto em inglês, pode ser um trecho de uma música, um diálogo de filme ou série, um podcast ou até mesmo um vídeo no YouTube. Escute atentamente e tente identificar as palavras e expressões que você conhece. Dedique um minuto para anotar as palavras novas. Enquanto escuta o áudio, anote as palavras novas que você não conhece. Procure o significado dessas palavras em um dicionário ou aplicativo de tradução e tente memorizá-las. Dedique dois minutos para escutar novamente o áudio. Escute o mesmo áudio novamente, agora prestando mais atenção nas palavras e expressões que você não conhece. Tente identificar o contexto em que elas são usadas e o significado delas. Dedique um minuto para repetir as palavras e expressões em voz alta. Repita as palavras e expressões que você identificou no áudio em voz alta. Isso ajudará você a praticar sua pronúncia e a memorizar as palavras novas. Dedique um minuto para revisar o que você aprendeu, releia suas anotações e tente lembrar as palavras e expressões que você aprendeu. Você pode usar essas palavras e expressões em frases para praticar sua gramática e vocabulário. Essas atividades podem ser realizadas diariamente e ajudarão você a melhorar sua habilidade de escuta em inglês. Lembre-se de que a prática é essencial para melhorar qualquer habilidade, então tente incorporar essas atividades em sua rotina diária.